Irmãos, servos de Deus, povo santo, com o Santíssimo Redentor caminhamos. E nosso Pai, Santo Afonso, em missão marchamos para Deus. Irmãos, servos de Deus, povo santo, com o Santíssimo Redentor caminhamos. E nosso Pai, Santo Afonso, em missão marchamos para Deus. Amém. 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 Nosso Pai, Santo Afonso, em missão, marchamos para Deus. Fortes na fé e na esperança, caminhamos com Teu povo, com Jesus Cristo à nossa frente. Caminhamos com Teu povo, fervorosos na caridade, caminhamos com Teu povo, sempre dados a oração, caminhamos com Teu povo, ó Senhor. Irmãos, servos de Deus, povo santo, com Santíssimo Redentor, caminhamos. E nosso Pai, Santo Afonso, em missão, marchamos para Deus. Amém. Amém.